Mulheres e Metanoia para mim realmente foi uma transformação, foi uma mudança, superou as minhas expectativas. É a primeira vez que eu participo, eu conheço há pouco tempo, mas já fez todo um diferencial na minha vida. É receber mulheres, relacionar-se com outras mulheres e ver que todas elas também têm problemas como os nossos, também enfrentam dificuldades como as nossas e que a gente junta, a gente pode superar, juntas a gente supera tudo. Temos um Criador, Deus, soberano, que direcionou todo o evento, todo o congresso, em cada detalhe, em cada palavra, em cada louvor, em cada testemunho que houve aqui. A vi a presença dele, era anotória, e saiu daqui transformada, transformada em uma nova etapa da minha vida, para um novo amanhecer, para uma nova história, para realmente uma mudança, uma mudança nova, uma mudança de dentro para fora. Eu agradeço a todos que participaram e agradeço a Andréia que cresceu dentro dela esse propósito, esse objetivo de estar ajudando mulheres.